O modo aberto, aqui é o modo aberto. Não sei o que é Gmod, ninguém sabe, Mariana. Não sabemos. O que o gato faz na caixa de areia? Ele caga. É, exatamente isso que você vai fazer nesse modo. Só cagada, só zoeira. Então tá bom. Só esperar vocês entrarem, daí eu explico o básico. O Herman também é o Herman. Você lembra como um costumiza osso? Sei. Então, o Herman vai ajudar a gente, porque eu não lembro quase nada. Pode mostrar, vai ter umas tetas aqui. Não, não, não baixei nada assim, não. Ah. Você quer, né? Você quer ser banido da Twitch. Louquinho pra um bando. Quem não é banido não tem história. Diga você. Meu Deus. É, apareceu um erro enorme aqui, mas eu entrei. Tá, pode fechar. Butterflies. Tá, tô aqui. Aperta C. Lá embaixo vai ter modelo do jogador. O que é isso? Só pra saber. Eu sou eu. Ok, tá bom. Aperta C. Aí vai lá embaixo vai aparecer modelo do jogador. Lá o último ícone. Eu sou uma criança? Você pode escolher qual que você quer. Tá bom. Meu Deus. Você vai clicar em aplicar modelo. Chate, o que que a gente vai ser aqui? Ô, bizarro, no teu tá buscando inscrições ali embaixo? Oi? Buscando inscrições? Aham. Tá aparecendo isso, então? Não, mano. Você baixou tudo, Kerby? Não, sim. Tá baixando aqui. Ele tá montando a oficina de novo. Miranha, Among Us. Ah, mas o coelho já tá de Among Us. De roupinha de Error aí. Vamos de Miranha, então. Miranha. Tá, eu dou a Entra agora? Ah, Playa, achei. É isso. Isso, boa. Vou de Piccolo's Cave. Aí o que que acontece? Que você vai ter ali, ó. Segura o quê? Armas, entidades, NPCs, veículos. Tá. Você pode spawnar qualquer coisa. Ô, me convida aí, coelho. É só juntar, caralho. Ah, tá. Aí, ó, spawnaram aqui o... Meu Deus, o que que é isso, velho? Ó lá, ó lá, ó lá. Já tá matando imposto. Beleza. Alguém morreu, não sei quem. Eu me matei. Ah, então beleza. Aí você pode spawnar as paradas. Aqui é mais pra você entender as paradas... Tá, é só pra entender o negócio. Deixa eu só mexer na sensibilidade, que eu tô virando um pouquinho o mouse e eu dou 360 três vezes. Calma, sensibilidade. Cadê, irmão? Conseguiu entrar? Cara, ainda não. Fala que os servidores estão off. Fechou aí, abriu aí. Hum, aguinha! Seu PC é o modem? Não sei, deve ser só... Tô ficando hidratado hoje, hein? Meu Deus. Acho que agora tá entrando, hein? Duas águas? Duas águas? Então essa é a segunda, né? Ah, estou com tesão. Os gráficos não maravilhosos? Qual é? Vai... Ué, é o Mario. Esse aqui é o Mario do 64, né? Já jogaram esse jogo, é muito bom. Ele é assim, o Mario é o Homem-Aranha. Olha, tem um pepino, mano. Não, é o Piccola's Cage. Olha, tem um Error Gigante. Sério que vocês não têm a skin do Among Us? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se eu tenho a do Among Us. Eu acho que eu tenho. Cara, eu tinha, mas agora tá com o Error Gigante. Ah, eu tenho. Continuou? Gente, com os problemas de servidor da Steam aí, pode ser que os addons não sincronizem completamente. É. Que bonito como você colocou isso. Consegui entrar. Tá dando pra ver aí o que eu sou agora? Dead issues. Essa fera aí, meu. Dead issues. Anabelinha? Que isso? Nossa, essas bolinhas mesmo. Fênix vai virar a tela e tem um pinto. Esse é o medo, chat. O medo é esse. Elas curam. Eita, mata. Não sabia. Foi mal. Cadê vocês? Meu Deus, o que que é isso, velho? Sou eu? Por que, velho? O que que é isso? Isso é assustador, pô. Nossa, o do Fênix tá com o Error pra mim. O do Fênix tá normal pra vocês? Eu sou normal. Nossa. Tá bom. Eu vou reiniciar o meu. Eu também vou reiniciar o meu que tá zoado aqui. Tem uma arma que você pode aumentar de tamanho. Ô, Coelho, você tem o CJ aí? Nos players? Meu Deus. Mano, claro que eu não tenho. Só tem aqueles lá, ô, irmão. Pegar pra fazer o CJ baiano. Oxi. Ah, não. Se você fosse um hambúrguer, você seria um X, princesa. Se você fosse um hambúrguer, você seria um X, princesa. Que isso? Aí eu fico vermelho. Aí eu fico corado. Ah, com osso. Pode crer. Faz sentido. Por que eu não consigo dirigir minha van aqui do Breaking Bad? Porque tem dois carros, um dentro do outro. É sério isso? Olha aí, ó. Ah, foi. Foi, obrigado. Travou. Travou tudo. Meu Deus. Tá, voltei. Calma. Nossa, isso é muito difícil de dirigir, velho. É, carro aqui é, tipo, eu baixei só esse e não tem muito carro. Não foi possível sincronizar com a nuvem Steam. Ô, porcaria. Porque é porque ela tá foda. Mas Steam tinha programado isso? Sim, é toda terça-feira tem. Ah, bando de corno, né? É, tá bom. Eu saí da van e a van saiu voando. Esse jogo é muito interessante. Ela tem essa arma aqui, ó. Ela serve pra você... É a Gravity Gun. Então, basicamente, você tira a gravidade de qualquer coisa. Tipo, inclusive de mim? Ó lá. Tá vendo o Sonic? Tô vendo o Sonic. Tá vendo você? Tô vendo eu. Acho que eu tô vendo... Nossa, mas eu come... Tá bom. Ok. Mano, esse Sonic é muito assustador, velho. Tchau, Mariana, velho. Boa noite. Aí tem várias armas, cara. O problema é que nessas fases aqui não funcionam as coisas mais legais. Deixa eu ver aqui, é um NPC. Meu Deus, é o mapa completo do Mario. Como assim? Aham. Ah, tem drone também. Legal. Vão do Mistério? Do Mistério? Eu achei que era do Ben 10 ou do Breaking Bad. Tá ligado? O que é? É isso aqui, ó. O problema é que... Ela é meio bugada. Anda, Fênix, rapidão. O que é isso? O que que tá comigo? Só pra saber. Sou eu. É você? Eu vou mudar o... Por que que você é só uma sombra, velho? Não sou só uma sombra. That's a lot of damage. Pera, eu acho que eu tenho que tirar daqui pra mudar. Nossa, mas o meu cara... Uma little sombra. Então tá bom. Opa. Ah, entendi. Isso é incrível. Isso é sensacional. Olha quem tá ali. Que é isso aqui? Ah, não. A grande não, velho. Ah, inclusive, ó. Você pode... Aperta aspas pra abrir o console. Abrir o console, ó. Digita third person, tudo junto. Tá. Ficou aí em terceira pessoa? Fiquei. É melhor ou pior pra jogar assim? Então, você pode colocar first ou third person. Tá. Mas a gente não vai jogar... Ai, claro. Mas o que a gente vai jogar, na real, não é esse modo, não. A gente só tô aqui pra você... Ah, não. Sim, sim. Pra pegar o... Entender, né? Beleza. Um barraquilo. Foi bem, né, chat? Vai que funciona. Sabe por que parece que o bagulho não tá funcionando? A TV? A TV é porque não tem mais flash, né? Ai, não. É verdade. O flash player é por causa disso? Aham. E não dá mais pra... Então o mod de cinema não funciona mais? Funciona, só que parece com outros... Outros aplicativos que ele funciona. Como assim? É... Criaram outras formas, né? De fazer o cinema funcionar. Daí você tem que baixar uns outros negócios. Ô, depois me ensina, mano. Porque eu queria fazer o cinema... Dos memes. Incrível. Nossa. Mas, ó, aperta aqui, ô... Fênix. Vai spawnando as coisas pra você entender. Só pra entender, né? Ah, não. Mas show. Pai é gamer. Aí, ó. Que isso? Ah, precisa de gasolina? Dá pra você spawnar gasolina. Como eu spawno gasolina? Onde é que eu vou achar gasolina? Gas. F10 mais enter? Esse daqui é difícil. Esse daqui, ó. Só pra saber, antes de eu fazer alguma coisa, F10 mais enter faz alguma coisa? Não. Caramba, é muito difícil tocar isso. Tá, que bom. Fiquei com medo de fechar, mas eu cliquei. É nóis, arrozinho. Tamo junto, velho. Cara, dá pra virar um ninja, velho. Que isso? É você que tá tocando? É. Quer tentar? Não dá pra duplicar a coisa, né? Dá. Como? Mas é com uma arma específica. Ah, tá. Entendi. Deixa eu sair aqui. Como que eu saí daqui? Tá. Ó. Ai, ai, ai. Aperta aí ali no teclado. Você tá ligado que... Tá com um negócio de Minecraft. Eu tava testando. Você falou pra testar. Não leva a testar, velho. Com licença, Sônico. Deixa eu passar. Obrigado, Sônico. Quem vai querer entrar na minha banheira aqui? A banheira do Gugu. Aê! Deus do céu. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. A rota dele. Eu fiquei preso. Tira. Tira ele daí. Tira ele daí. Tira ele daí. Força. 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 Pera, pera. Pera, eu ajudo. Meu Deus do céu. Vai. Não dá. Aí, aí. Foi, foi, foi. Nossa. Que? O que que aconteceu, velho? Calma, gente. Calma. Vocês ainda não conseguem entrar? Deixa eu colocar outro. Hã? Teclas Alt mais F4. Não, tá bem. Que isso, né? Me respeita também. Que isso. Os arquivos aqui de novo. Chate, pra quem? Pra algum Neandertal que joga isso. Vocês jogam em primeira ou terceira pessoa? Ou fica mudando? Quero te apresentar pro meu amigo Homem-Aranha. Por que que o Herman tem 28%? É a vida dele? É a vida dele. Ah, tá. O Miranha, rapaz? Ó, tem o Mini Miranha aqui também, ó. Ah, não. Nossa, não é uma aranha, não. É um dronezinho. Que gracinha. Cadê? Vamos ver o que eu posso me divertir. Eu não consigo editar os ossos dos players. Ah, eu acho que eu não habilitei na hora de... Tem algum comando que eu faço? Ah, não sei. Depois eu tento na próxima pressão. Ô, deixa eu tecer uma coisa. Chega aí, Fênix. Hã? Ai. Por que que eu gemo? Eu gemo? Por que que eu gemo? O Gema? Por que que eu gemo? Ah, é verdade, ó. Isso daqui é legal, ó. Deixa eu apertar. Primeira pessoa? Terceira é estranho. Sempre joga em primeira. É, Matt. Você consegue fazer música com isso. Qual botão que é pra mudar pra primeira pessoa? F1? É o K, J. Ah, aspas. É verdade. Boa. Ele não tá configurado. É, é só dar first ou third person. Tá. Vocês tão ouvindo o instrumento? Tô. Tá caro demais? Não tava então? Não é um bagulho assim? Olha, dá pra tacar ovo. Ai, que isso, mano. Eu perdi cinco de vida. Mano, os erros se multiplicaram. Ô, cara, você baixou o CS Source? Eu não tenho o CS Source. Meu Deus. Ai, ai. Eu nunca vou conseguir resolver isso. Tem que... Ô, Bizon, você tem o bagulho lá de ajustar o Herman? O pior que eu não tenho, mano. Eu tenho o... Eu comprado mesmo lá do... Você sabe, Herman, onde é? O quê? O link que coloca perto do CS Source. Me sentava por algum motivo. Tava off mesmo. Tava off. É porque não tem nem... Mas como eu gosto de achar o CS Source no... Tá, eu acho que eu entendi como é que funcionam os comandos. Eu acho que aceito. Não tem como comprar o CS Source. Tem, caralho. Tem, eu comprei. É 20 reais. Não tem na loja que tá tendo indisponível. Vixe, eu comprei. Eu acabei de comprar. Ah, só pra corninhos. Ah, então foi isso mesmo. Aí, mandei aí. Tomaram com galinha. No Among Us tava assim, ô, Kirby? Não, no Among Us tava normal. Então, bora jogar o modo do Among Us? Quem que é aqui? Quem que tá na minha frente? Mas aí você já tem que ir baixando, Kirby. Eu vou abrir no modo do Among Us. É nesse... É... Tem dois aqui. Vamos jogar Among Us, então. Vamos ver. Deve ser igual. O chute que é igual. Eu vou baixar esse primeiro aqui. Tem um que é 731. Tem outro que é 64. Aí, ó... Stink, aí. O mano já voltou, não? Pra vocês se juntarem, eu acho que... Só juntar? Deixa eu ver. E aí, Dilo, beleza ou não? Você é o coelho, infelizmente. Aí, se não der aqui também tem o Murder, ou baixei o modo do Slender, ou baixei coisa pra caralho. Slender? É. Vambora. Slender. Só seguirem, só seguirem. Slender, man. Aí, o Kirby, enquanto você vai jogando aqui, já que não fica bugado, você já vai baixando aí. Uhum, tá baixando aqui. Tá baixando aqui. Esses dias eu joguei o The Flores Lava. Maneiro também. Oh, depois você queria passar pra gente? Mando aí. Hã? Tô entrando já. Dá um pedaço? Tô comendo balita. Tá pra aí que um dia eu volto com o canal de game. É normal todos dar erro quando eu entro? É. Oxi. Pra mim, o pepino carregou. Os outros dois tá com erro. É, os outros também pra mim tão com erro. E aí? Ainda? O addon Gara Sweep está criando erros. Verifique no problema pra mais detalhes. Ah, então será? Você pode ignorar. Ah, então não é isso, não. É só quando você tá vendo o erro 3D andando aí na tela. Vocês estão vendo o erro 3D na tela? Não. 3D eu não tô. Eu tô vendo. Quem? Eu também tô vendo um aqui andando 3D. Mano, como que troca de outfit aqui? F1, não? Ah, F1, F1 isso. Não, mas não dá pra trocar skin. Deixa eu ver, F2. Ah, F1 é do próprio jogo. Tem que mudar a cor. É. Mas se bem que... Quando eu troquei a minha skin lá no sandbox, ela ficou salva aqui. É, então. Então acho que todo mundo vai ter que trocar lá, né? Que posso? Então vai ter que voltar lá e trocar pra todo mundo ver? Nossa, que saco, mano. Porque eu não sei... Deve ser a skin isso, mas eu vou criar lá... Cria lá e nós vai de novo. Beleza. Entenderam agora como era legal... Dizer que superou é fácil. O desafio mesmo é olhar nos olhos e continuar falando isso. Não é o que eu quero. Oi? Dizer que superou é fácil. O difícil mesmo é olhar nos olhos e continuar falando isso. Não é o que eu quero. O que? Eu não entendi, Nath. O que? Por que que isso parece triste? O que que você fez? E aí, Rian, como é que você tá, velho? Que jogo aleatório? Só tô indo. Só estou indo, Fetezita. Nem sei pra onde, mas eu estou indo. É. Tá. Quer ver, ó? Já abri aqui. Já chegou. É o Garry's Mod. Aham. Garry's Mod de novo. Addons. Você estragou minha frase? Eu não entendi! Eu não entendi. Joga a pasta inteira lá. Eu não entendi. Você vai pegar a pasta... Qual que você pegou primeiro? É o CS Content? Aham. Aí você vai pegar o CSS, tracinho Content, tracinho Gmod, pra dentro da pasta Addons. Tá. Ó, só entrar aqui e aplicar a skin, daí eu já queria um lá no outro. É só essa que precisa? É, depende do mapa, né? Porque... Se a pessoa que criou o mapa usou o conteúdo só do CSS, o CSS, aí realmente só o CSS já é suficiente. Mas tem gente que cria com outros conteúdos também, né? Como é que muda a skin mesmo? Ah, tá. Lembrei. Consegue ver minha skin, Fênix? Aqui, normal? Normal. Então qual que eu escolho? Deixa eu ver. Deixa eu seguir. Como é que muda a skin mesmo? Eu sou burro. Ah. Como é que muda a skin mesmo? Eu sou burro. É o C. Lá embaixo. Aí... Mas você consegue ver minha skin normal? Consigo. Beleza. Troca pro Among Us aí também, daí lá a gente só troca a cor. Não é esse, né? Calma, ó. Não é esse aqui, né? Então, eu não sei. Esse daí eu consigo ver normal. Todo mundo consegue ver a skin dele? Eu tô entrando aí, eu vou ver. Vamos ver. Senão eu mudo por do lado que também tem. Eu tô colocando o Tren aqui na pasta. Pior que tem dois... É, esse de Among Us aqui tem. Aí, ó. A do Fênix, só que eu não consigo ver. Ah, tá. Então eu mudo pro outro. Deixa eu mudar pro outro. Agora... Consegue? Vocês estão vendo o meu? Essa aí eu consigo. Deixa eu trocar a minha aqui também. Eu tô de Among Us? Eu tô de Among Us? Todo mundo. Trocar aqui a play. Só falta o Erman e falta... Por que o C é laranja? É só trocar a cor. Sai. Ó, eu vou mudar pra rosa agora. Ah, ali é a tabela de cores. Show. Se é Among Us na Deep Web, exatamente. Ou é bom cada um escolher uma cor diferente mesmo. Senão... Eu tô com alguma cor? Você tem que dar apply. Ô, porra. Onde tem apply? Que isso? Aplicar. Mas eu acho que eu não tô na palheta certa. C, aí vai ter lá colors, aí você escolhe a cor e apply player model. Among Us do comunismo. Tava na palheta que aparece quando você escreve e segura o C já. Ali na direita, nem sei o que é. Nem eu. Pirongas. 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 Tá, foi? Tá terminando de passar o CS content. Porque você tem uma arma? Quem sabe? Among Us. Criar. É tipo um Among Us 3D, né? Eu não entendi muito a brisa. Ô, mas é muito louco, tipo, ter essa perspectiva, tá ligado? Do mapa. Mas, vocês querem falar pelo jogo? É o X que fala pra gente não se dedurar aqui. É melhor. Vamos. Pode ser. Firmeza? Então... Vou ad. Eu vou mutar aqui, hein? Vem. Vem pelo jogo, chat. Vai ser igual a Among Us. Pode seguir. Pode seguir, já. Quero ver só se... Tá, tá. Alô? Teste. Teste. Alô? Alô? Teste. Teste. Alô? 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 Nossa, tá muito baixo. Tá muito baixo o voz. Alô? Falou alguma coisa aí? Nossa, tá muito baixo, velho. Pera aí. Tá muito baixo. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Nossa, tá muito baixo pra mim. Deixa eu tentar aumentar. Pera aí. Deixa eu aumentar o som inteiro do jogo. Já que frase triste do estragar a vaqueada. Pequeno é bom guardar aqui no freezer. Porque ela espelha. Aí eu pego o vídeo, eu pego o vídeo. Que triste. Fênix, pode falar lá no Discord, eu tô mutado só o Mickey. Vou, eu vou de marrom cocô, tá? Nossa, pera aí que eu já tento entender. Pera aí que eu tenho de nada. Alô, alô? Fênix? Oi, agora foi. X fala. Certo. Fala no Discord se você não estiver conseguindo. Não, não. Consegui certinho agora. X fala. Eu não tô falando? Que isso? Eu não tô falando? Lá na... Não, no... Vai em options, voz. Não, então... Ah, deve estar no microfone errado, porque aparece pra mim. Options, voz... É... Você morri. É... Ah, tá. Tava no dispositivo errado, foi mal. Fala aí agora no game. Calma, calma. Pera aí que não é tão fácil assim. A vida não é tão fácil. Calma. É... Calma. Ah, desabitar. Tá. Tá, tá, tá. Agora acho que foi. Alô? Alô? Foi? Agora tá. Agora tá. Agora sim. Tá, então beleza. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então. Qual que foi o bagulho que eu quero ver agora? Porque não é bom guardar kibe no freezer? Porque ele esfirra. Acho que eu tô... Cheguei numa parte da noite já aqui. Ok. Eu sou o que, chat? O que que eu sou? Vocês viram o que que eu sou? É, eu não sou coisa, né? Deixa eu aumentar. Vou ter que abaixar um pouco o som do jogo, senão vai ser muito alto quando a gente morrer. Tá, tá. Eu não sei quais é as missão. Meu Deus. Olha isso. É muito estranho ver o bagulho no normal, tipo... Tá ligado? Ei. É igual. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Já fiz. Ai. Ai. Eu sou normal? Eu sou inocente? Então tá bom. Então show. Tá, 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 tá. Eu não sei. Faz muito tempo que eu não jogo Among Us, mas vamos lá. Tá. Hum, não é aqui. Onde é que eu mudo os fios mesmo? Hum, aguinha. Já beba aguinha. Eu tenho que iniciar o reator. Eu tenho que... Eu não sei onde é que é esses lugares. Olha o negócio. Tá meio estranho isso. Mano. Calma. Alguém morreu? Alguém morreu? Alguém morreu? Tá meio abro o mapa. Boa, Chad. Vocês são bons. Ai, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Vixe, ele vai apertar? Não apertou. Alguém morreu. Será que alguém morreu? Eu tô achando que alguém morreu. Sai, sai. Sai, sai. Eu tô achando que alguém morreu. Os olhos sus. Tá achando ele meio sus? Não sei. Tá, vamos lá pro bagulho. É lá embaixo. Vamos lá. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Não vai morrer, não. É aqui. Vamos lá. Tá, tudo bem. Mataram o menino. É, e aí? Aonde, meu filho? Olha, eu que vi o corpo dele. Ele tava... Pior que eu não percebi o lugar. Vixe, isso vai dar ruim, viu? Então ninguém sabe de nada. É isso. Você só achou um corpo? Exatamente. E não viu ninguém marrom correndo do lugar? Não, não vi ninguém perto. Sei não. Tá meio estranho isso, hein? Ele pode ter matado e reportado. Eu concordo. Ó, eu sou o amador no game, velho. Calma, a gente tem que votar alguém, né? Senão acaba. A gente tem que votar alguém. Ele reportou! Ele reportou o corpo! Ele reportou! Ele reportou! Eu não vou votar nele, não. Ah, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Vou morrer agora. Vai morrer alguém agora. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Corre! Corre! Report! Se não perde alguém... Meu Deus, eu não consigo falar. Meu Deus do céu. Nossa, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. F a todos. F a todos. F a todos. Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei pra onde eu vou. Fechou tudo, meu. É o Zóio? Como vocês sabem? Vocês são muito bons nesse jogo. O que é isso? Eu vou morrer? Eu vou apertar. Senão vai... Eu vou apertar, chat. Eu vou apertar. Eu vou apertar. Eu vou apertar. Seguinte... O que houve, meu irmão? Não. Seguinte, a gente tem que conversar. O que houve, meu irmão? A gente tem que resolver essa situação. Porque tem alguém causando aí no meio e a gente precisa conversar. Alguém achou um corpo, ninguém falou nada, ninguém suspeita de ninguém. Alguém me trancou ali em um momento. Não, me trancaram aqui também. Me trancaram algumas vezes. Um de vocês é arrombado, entendeu? Eu tô tentando... Eu tô dando uma investigativa aqui e tentando decidir quem, entendeu? Perfeito. Pode ter sido aí o que apertou o botão, né? Querendo jogar a culpa na gente, pelo que parece. Tá estranho, Zói. Você tá estranho. Tá estranho. Você tá estranho. Você tá estranho, meu irmão. Não, você tá estranho. Tá criando muita desculpa na gente aqui. Tá estranho isso. Sei não, hein, meu amiguinho. Não sei não, gente. Eu não sei não, gente, pra ser sincero. Eu acho que eu sou muito ruim nesse jogo. Eu duvido de todos. Eu duvido de todos. Porque não faz sentido. Ah, se o Zor me matar agora, eu ia ficar muito triste. Vamos fazer as coisas, vamos lá. Hum, hum, hum. Vou fazer meus negócios. Acho que eu tô demorando muito. Quem sabe só falta... Não, não deve faltar só eu, não, mas... Fiquei arrombado. Fiquei arrombado. Fiquei arrombado. Mas que o Andador é vocês, meu irmão? Isso que é... Ó, 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 ó. Eu disse, ok? Eu avisei. Eu avisei, ok? Ora, ora. Mano, ele te abusou duas vezes, Felipe. Você não votou nele. Mano, eu juro que eu não votei a primeira vez, porque eu não entendi como votava, velho. Mas depois eu entendi. É clicar na foto, suz. Não, não, não. Ele entrou na minha mente. Ele entrou na minha mente. Meu Deus. Suz, suz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Relaxa, agora vai. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se o Kerb vai conseguir. O jogo é sobre isso, é sobre mentir. Ô, Kerb, conseguiu aí? Sim. Entra aí na partida, então. Tamo esperando. Só tem tu em live nesse meio? Eu não sei. Devo perguntar? Ô, pior que a moda da hora, eu tava lá resolvendo a task de bagulho. Não sei se, ele foi lá e me matou. Você tá falando nos dois lugares? Ô, como que... Não, eu parei, parei, eu tava falando nos cortes. Como que sabota o jogo pro impostor saber aí? Ele não tá? Acho que ele não tá, não. Não pode sabotar daqui da sala. Entrando aqui no corredor, você já consegue sabotar. Dá pra me ouvir? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô passando aqui a cal aqui pra vocês. Aqui do corredor, você consegue clicar nos xizinhos que aparecem nos ícones, aí você sabota. Tab e seleciona os ícones de sabotagem. Muda a cor, aperta F1 aí e muda a sua cor, você tá com a mesma do bisão, hein? Só é tu, é? Só eu mesma. Não, eu tô de cocô, não tô? Não. Ah, porque tá com medo do pessoal falar, entendi. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora. Bora, 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 bora. Vamos nessa. Boa sorte a todos. Bora, chat, bora. De novo, sou do bem. Então, de boa. Nossa, eu pareci grudado com alguém. Vamos lá, vamos fazer rápido agora as coisas? Ó, vamos, vamos, velocidade, velocidade, ó. Speedrun, 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 speedrun. Eu quero muito ser, eu quero muito ser, eu quero muito ser. Foi um gemidinho ou eu tô já ficando louco da noite? Easy. Ah, já, mano? Que isso? Nossa, mas não tem um descanso, velho, já? Mas só tinha o Herman lá na salinha com esse cara, hein? Eu tava fazendo o teste, que eu não vi nada. Só tinha o Herman. Quem que reportou o coelho? Quem que reportou? Eu. Foi o Zóio. É, quem fica com esse bagunhinho aí, ó? Ah, não, não, não. É que você falou que matou e reportou? É o coelho que falou, cara. Você vai acreditar nele. Eu vi um amarelinho meio verdinho ali. Quando eu cheguei na sala, correndo. Eu estava tentando ir pra navegação. É, o Zóio e o Herman. Tava o Herman lá. Eu vi o Herman. Cinco segundos, vai tirar alguém? Ó, eu tava fazendo a teste e não vi nada, cara. Ah, eu vi o Herman. Nossa, eu acho que é o coelho. Eu acho que é o coelho. Ele falou... Eu acho que é o coelho. Ele falou em um e votou no outro. Ele falou em um e votou no outro, chat. Eu acho que é o coelho. Ele falou em um e votou no outro. Achei sus. É o amarelo. Ele tá azul aqui, mas é o galaperna. Então, por que que eu vou falar? Por que que eu acho que é o coelho? Primeiro que na passada, ele falou em um e votou em outro. É o galaperna. Não, eu falei que ia votar no Herman. Eu vi ele na sala. Mas você tava culpando o zóio? Eu falei que era o zóio, porque o zóio podia ter matado ele por todo. Não, você chegou falando, matou e reportou. Eu confundi a cor. Então, por que você não votou nele? Eu vi um e votinho com o amarelinho. Assassino, assassino de baixo. Nossa, beleza. Foi o gato. Ganhamos, ganhamos. Eu vi ele na sala, pô. Aqui, ó. Otário, otário. Aí, mano. Vai pra merda, cu. Easy, easy. Vai morrer. Eu não morri até agora, ok? Mas é bom, não? Eu vi ele na sala lá, pô. Mano, o cara... Vocês estão conseguindo me ouvir? Tamo, tamo. Tô, um filho, mano. O cara falou que... Eu cheguei na sala. Tá bem zoado. Tá, tá, firmeza, firmeza. Ô, Erma, me perdoe, eu te acusei. Nossa, ô, vai te acusei pelo meu nome. O Coy reportou e acusou o Erma, mano. Ô, Erma, me perdoa, Erma. Mano, primeiro ele falou que o zóio matou e reportou. E aí, depois ele votou em outro? Você foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que você falou. Sabe qual o problema? Não vamos saber qual o problema, pelo visto. Já vi bagunha, chat. Bora, chat. Bora, bora. Nossa, isso vai dar ruim, chat. Eu não sei os comandos, mas eu vou tentar. Ah. Ah. Como mata? Como mata? O que é isso? O que é isso, galera? Mano, como é que vocês não acham nada? Mano, vocês não acham nada, que é isso? O maluco é uma máquina de assassinato. O que é isso, velho? Eu passei pelo Fênix, eu vi o Fênix só voltando de reta. Sim, eu voltei. Nossa, mano, achei fácil. Aí, ó, pra facilitar, eu tirei a visual task, tá? Pra ninguém ver quem tá fazendo, porque tem essa visual, se dá pra ver quando a pessoa realmente tá fazendo tarefa, agora não dá mais, tá? Nossa, que bom, eu tava fingindo um monte na outra. Eu também. Aí eu fingi bem, porque vocês não confiaram. O Fênix que é um nazista. Ó, ele é psicopata, mano. Vocês que não se preocupam com... Ah, fui de vez. Só do que eu tava falando. Agora bebe água, deixa eu beber. Pai é muito bom assassino, chat. Respeita. Pai é de boa. Ai, 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 ai. Mas não dá mais pra ver as tasks. Não dá mais pra ver as tasks. Tá bom. Ver a Fênix beber água é um milagre. Me respeita, chat. Ah, agora apareceu. Não tinha aparecido. Tá bom. Vamos lá. Aê, manos. Vamos lá, vamos lá. Quem foi? É. O Gela Perna, ele passou por mim. Virou o corredor. Assim que ele tava lá no final, ele já morreu. Tá, eu encontrei ele na elétrica. E provavelmente quem matou ele entrou no duto, eu acho. Se tiver duto, eu não sei se tem. Ele entrou no duto. Eu cruzei com o Hermion passando, tipo, perto do oceador. A turma, eu não vi nada de suspeito. Eu estava nas câmeras de segurança. Ele passou perto de mim. Eu estava nas câmeras de segurança e vi o Hermion passando por trás de mim. Calma, você estava na câmara de segurança que dá do duto da elétrica pra lá? É isso mesmo? Não, não, senhor. E eu acho que é o Fênix de novo pra estar cruzando assim. Tô de olho em você, Zoya. Tô de olho em você. Tô de olho em você. Mas como que você sabe que do duto dá pra lá? Como que você sabe que do duto dá pra lá? Ué, porque a vida é assim, fazer o quê? Será que eu me entreguei? Quer dizer, eu me entreguei e eu não sou? Tá ligado? Será que eu vou? Estranho. Está estranho. Acho que é o Zoya. Acho que é o Zoya. Ele tá correndo de mim. Ele tá correndo de mim, velho. Você não era agora expostor? É isso mesmo. Eu que entrei no personagem. Queria dizer que... Eu acho que é o Zoya. Nessa daí de ter feito essa emergência aí, o Fênix estava correndo atrás de mim o tempo inteiro em vez de consertar o reator. Quem fez? Quem fez o reator? Responde. Quem fez? Suas provas tão fracas. Quem fez? Quem fez? Quem fez? Quem fez? Quem fez? Fala quem fez. Fala quem fez. Eu fiz. Eu acho que é o Zoya. O Zoya tá escond... Não, não, não. Você tá sem provas. Tá votando em um inocente. O Zoya já votou junto. Tá vendo como o Zoya já votou junto? Porque ele tá aproveitando... Ele tá aproveitando a oportunidade. Ele tá aproveitando a oportunidade pra achar uma outra outra testemunha. Ele tá achando, ele tá aproveitando. Ele tá achando, ele tá aproveitando. Ele tá achando, ele tá aproveitando. Tá alterado. Mudeu, rapaziada. Eu avisei, chat. Será que eu me matei, chat? Será que eu me entreguei um pouco? O Fê, mas aí tu caca, você é perturbado. Mano, mas eles não tinham prova. Como é que eles iam botar em mim? As costas, meu irmão. As costas. Indireita essa porra, meu irmão. As costas. Como eles iam botar em mim? Errôneo. Parabéns. 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 Eu avisei. Eu avisei, velho. Eu avisei. Eu avisei, ok? Vem sempre. Eu avisei. O cara foi manipulado mais que, sei lá. Eu avisei. É, meu irmãozinho. Ô Kerby, como que tá o triplex que ele fez na sua mente? Eu disse, eu disse. Não, foi o Fênix que fez o triplex. Mano, a primeira coisa que eu disse, viu? O negócio é se manter calmo. Você tava muito nervoso, mano. É, então, mano. O Kerby tava correndo aqui e eu correndo atrás dele, igual um louco aqui. Não, não, não. Tipo, a gente tava no reator e ele tava me seguindo, mano. É isso que eu achei. Foi bom. Tá querendo te matar, né? Vocês querem que eu diminua algum cooldown? Alguma coloca menos testes? Cara, acho que pra conversar podia ter mais. Podia ter mais. Eu acho que podia ter mais também pra conversar. Eu disse, chat. Eu avisei. Eu avisei. Tá conseguindo. Tá conseguindo o quê, TT? Um minuto? Eu acho que é. 40 segundos, amor. Não consegui ver a mensagem de voz de tudo, não funcionou. Mas alguém tá conseguindo mandar? Ah, a TT mandou. Agora entendi. Amon. Bora. Amon. Vamos. Tá de boa o resto? Acho que sim. Tranquilo, meu amigo. Inclusive, vocês podem votar antes de terminar a discussão, viu? Pra não precisar esperar um minuto. E dá pra votar no... Keep vote. Bora. Vamos embora lá. Ah, agora você não vai conseguir mesmo pra game, porque agora tá em cooldown. Fiz uma tesca ali que nem existe. Não existe aquela tesca. Tem que esperar algo. Quer que nem se dengue uma tesca aqui. Mas 주�76. Por que o pai tá speedrun, tá speedrun. Vamos lá. Speedrun, speedrun. Hai, eu quase morri. Nossa, eu acho que é o coelho 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 Eu acho que é o coelho, ele tava parado, olhando pra parede. Caralho, que susto, véi. Assim, eu gostaria de dizer que eu tava andando pelos corredores, e aí eu encontrei um azulzinho lindamente olhando pra parede parado, e aí automaticamente as luzes pifou, então assim... Ah não, pera aí, pera aí, pera aí, vamos lá. Eu acho... Qual, qual é a brilha, pera aí, primeiro vamos lá. Não, 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 eu não acho que ele tava fingindo que tava fazendo o task, eu acho que ele parou pra desativar as luzes, entendeu? Eu nem sei desativar, ele falou que aparecia bagulho pra apertar, eu nem sei desativar isso. Não, não, é assim, eu não acho que a gente... Eu acho que não precisa votar em ninguém ainda, mas foi uma situação que eu queria compartilhar, entendeu? Dá pra vocês saberem. Não, você achou o corpo e tá... Eu não achei o corpo, eu não achei o corpo. Não, ele não achou o corpo. Que corpo? Você tá falando muito de coelho. Coelho... Não, coelho, agora eu vou votar em você. Agora eu vou votar em você. Não, você se entregou, não, você se entregou. Agora você se entregou. Não, você se entregou. Mas ele não reportou, ele apertou o botão. Não, o cara tá morto. Sabe, meu irmão? Mano, vamos se foder. Primeiro que não sei. Mano, velho, você não serve pra isso, coelho. Muito bom, mano. Muito bom. Ele paradinho. Eu não sei. Ele paradinho. Ele paradinho, ele ativando o bagulho. Eu não sei onde é que eu acho que eu não quero saber pra ver. Mano, não, foi muito bom. Foi muito bom, velho. Foi sensacional. Foi sensacional. Sabe? Ele paradinho ativando o negócio, velho. Muito bom. Vixe, vixe. Vamos lá. Será que sou o Fênix que me ama? Vamos lá, será? Sabe, Lorchim, tudo bom? Não, 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 não. Não, não, não. Agora eu achei um corpo. Salve, como é que foi? Olha lá, e o que que muda quando você acha o corpo e não acha? Não, não, não. Você tá estressado, coelho? Você já tá muito estressado. Aparece... Dead Body Report. Alguma coisa assim. Ah, tá. É mensagem que muda. Olha lá, tá vendo, Fênix? Sério? Por que você tá me acusando? Eu posso dar a minha visão? Eu posso dar a minha visão? Por que você tá tão na ofensiva, coelho? O que que é isso? Eu tava na... Provavelmente tava fazendo o cabuzinho lá da elétrica e eu chuto que ele matou e entrou na vent. Alguém tava perto das câmeras pra saber? É mesmo, Fênix? Então, eu tava nas câmeras, você entendeu por quê? Ô, Manos... Então, temos um problema aqui. Vou perguntar uma coisa aí pra vocês. Vou perguntar uma coisa aí pra vocês. Na hora que eu tava andando, tinha um amarelo perto de mim, mas aqui não tem amarelo na lista? É o Gela Perna. Não, o meu é azul. Não, ele é azul. O seu é azul, mas o corpinho é amarelo. Ué? É, você tá meio estranho esses papos, mas... Não, é porque assim... Não, é porque assim... Estamos safe, estamos safe. Quando a gente escolheu no sandbox, ele escolheu a cor amarela lá. Tá ganhando tempo, Zóias? Ah, então eu vou colocar o amarelo aqui depois, né, amor? Hum... Tá acabando o tempo. Estranho. Estamos safe. Estamos safe, Zóias, estamos safe. Tô de olho, Fênix. Tô de olho. Chate, eu tô com medo agora. A chance de dar ruim é muito grande agora, né? Aê, mano, eu chamei porque tem uns caras me stalkeando aí, véi. Mano... Amarelinho? Exatamente. Como assim amarelo? Eu vi ele te seguindo. O azul, Gela Perna. Eu vi ele te seguindo. Eu passei pelo Hermann, eu vi ele quietinho lá fazendo a task e eu vi o amarelinho atrás dele. Ó, assim, não, 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 eu vou ser sincero aqui. Quando o Zóio começa a ir pra ofensiva com todo mundo que aparece, eu acho meio estranho. Cara, não é todo mundo. Não, é todo mundo. É todo mundo, Zóio. No jogo anterior eu tava certo, você me ouviu, eu reportei de novo e tava certo. Ó, posso me defender rapidão? Dessa vez eu não reportei. Ah, mas você tá se defendendo demais, meu amigão, pra quem tá tranquilo, ó. Eu tava ali onde dá pra ver, sabe na sala que passa o cartão? E aí tinha duas pessoas no storage. Aí eu fui lá olhar e o nosso amigo Hermann parece que entrou em choque, né, Hermann? Eu entrei em choque porque eu tô morrendo muito, cara. Mano, tá todo mundo, Zí, tá ligado? Tá cada um pra um lado, velho. As duas pessoas eram eu e o Hermann. Ele tá muito com medo. Eu tô ficando com muito medo, mano. Cara, me reporta, se não for eu, é você, mano. Se não for eu, é você. Então tá bom. Me reporta, vai lá. Se não for eu, é você, cara. Vixe, eu acho que é o Coelho, ele votou também. Fica ensinado, hein, Henrique, só. Se não for eu, é ele, tá? Já deixei avisar. Mano, o cara, ele quer tanto atascar. Ah, mas é uma arrombada. Ele vai fazer a gente perder. Falei, Falei. Falei, Falei. Tá, é... Seio, meu caro. É, então, meu coelho, e aí, como é que você tá? Então, Fênix. Nem entende, você nem entende. Não, é porque eu tô achando que você viu como o Hermann saiu despreocupado. Ah, não, você não vai entrar na minha cabeça. Eu saí de perto de um dos dois aí que pode ser o assassino, cara. Coelho, o fato... Se os três tivessem se olhando... Coelho, o fato de você ter votado nele tão rápido e também ter apertado o botão pra se fazer de vítima, me estranha. Me estranha. Não tô dizendo que você é, não tô dizendo que você é. Não, não tô dizendo que é, não tô dizendo que é. Mas, tudo bem, eu entendo lá do que o Hermann tá muito quieto o negócio inteiro também. Só que você se entrega muito, coelho. Quem você acha que é? Oi, fala. Quem você acha que é? Cara, eu acho que agora é o Fênix. Mas assim, tô chutando mesmo, tô chutando. Você tá vendo, Fênix? Você tá entendendo isso? Nossa, tá, ok. Agora a real é o Hermann. Agora eu vou no Hermann. Agora eu vou no Hermann. Agora eu vou no Hermann. Não, ok. Agora foi... Não, que otário. Que otário. Que otário. Ele tava quieto o bagulhinho... Muito bom, velho. Muito bom. O cara é o Lucifer. Como que tá o Triplex aí, coelho? Ô, tá limpo. Mano, os dois começaram. O que você usou tudo isso? Foi o Zóio. Porque ele começou a me atacar. Era pra estar todo mundo de boa, mas ele tem que colocar um culpado. GG, chat. GG, GG. Otário? Por que otário? Não. Você é muito sonso? Que mentira. Ah, você falou cara eu. Eu achei fácil, chat. Isso daí é anti-game, seu desgraçado. Não, não, pô. Eu falei, se não for eu, é você. Você tá me acusando muito. E era eu? E era eu? Isso funciona? Você tinha dois players nessa. Ai, você vai ficar gritando, meu Deus do céu. O sono tá batendo? Tá com sono, Preto? Já? Vou todo mundo morrer. Meu Deus. DNN, obrigado pelo sub com o Prime, mano. Um beijão. Valeu, DNN, mano. De verdade. Muito obrigado pelo sub. De verdade, mano. Valeu com o subzinho. O Prime ajuda demais. Tem um valor de verdade pra meter o Prime aqui, mano. Obrigado, de verdade. Primizão na tarde da noite. Ainda não é viara também, mas... Nove da noite ainda tá cedo. Hoje a gente só vai embora às cinco da manhã. Tenta sabotar a nave. Tenta. Tenta. Hum, acho que deu ruim. Acho que deu ruim. Acho que deu ruim. Encontrei um corpo na cafeteria. Coelho. Não é perseguição. Não é perseguição, Coelho. Mas só perguntando. Não, mas eu gostei. Não, assim. Qual o teste que você tava fazendo? Eu tava procurando... É, eu fui ver se tinha teste ali e não tinha... Então, foi isso que eu vi. Gente, vocês pararam pra pensar que a gente tava os três no mesmo lugar, mas o cara achou em outro canto. Sim, mas ali onde você tava não tem teste. Só pra avisar. Mas então, o que que eu vi? Não, e depois a perseguição não é perseguição. Não, não é perseguição. Eu vi que o Gela Perna, eu vi que o Coelho e o Fênix estavam lá na elétrica. Aí, quando eu subi pra cafeteria, eu encontrei o corpo do Raymond. Não, eu tava os três. Eu tava também. Eu tava também. Eu tava lá na elétrica. Você tava também? Eu tava. Mano, tipo, teve uma hora que tava todo mundo lá. Aí, alguém saiu. Não, eu vi, eu vi. Eu voltei. Eu voltei lá pra fazer uma testa e daí eu saí. Aí, eu vi duas pessoas lá. Uma, eu lembro que foi o Fênix. Eu não sei se foi o Gela Perna ou o Zóio. Aí, eu subi pra cafeteria, encontrei o corpo do Raymond. Ele tá falando o tempo todo pra gente não votar. Mas, ó, eu consertei a luz e aí eu fui lá procurar minha testa. Ainda tô meio perdido. Confirmo. Mas, assim, eu vi o Fênix e depois chegou o Zóio. Ah, tá bem. Vamos continuar, só. E aí, Ale, como é que você tá? Tudo é o coelho, tudo é o coelho. Sei. Papo de assassino. Cara, você mente muito. E aí, Ale, como é que você tá? Tá. Vou meter o louco, chat. Vou meter o louco, vou meter o louco. Boa noitezinho, mano. Eu vou meter o louco. Ok. eu achei fácil vocês são muito ruins e o diabo come mais uma mente por que você ficou parado me olhando fazer a task caramba ali na média eu tava pegando o cara ficou assim na porta eu tava pegando o alibi pra ver se tu era confiado o cara só assim na cabecinha eu falei putz esse cara vai me matar eu só tava te vigiando o mais incrível é que é muito fácil culpar o coelho é muito fácil ele fica nervoso é porque eu não sei mentir igual você satanás eu perguntei que task eu perguntei que task você tá fazendo ele não eu perguntei 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 O que é isso? Encontrei um corpo na elétrica. Eu não vi ninguém passando. Só para ser justo aqui, eu acho que o Herman não é. Não, eu não estava nem perto. Então, não, não, não. É porque quando deu o primeiro bagulho lá, você estava correndo. Eu não lembro se dá ou se não dá correndo, entendeu? Só que eu acho que não era. Você tem que parar. Sei lá também. Tá bom, agora deixa eu contar o meu relato. Estava indo fazer a task na elétrica. De repente as luzes se apagaram. Encontrei o task de consertar os fios na elétrica. Por que você está perguntando o que task, sendo que você sabe o que task tem? Alguma dica para quem está começando na Twitch? Mano, na Twitch eu não vou saber, Gabismo. Mas é sempre. Não fica muito tempo sem fazer live. Ele ficou com medo de tentar o mais rápido possível. Cara, ó, você está... Ó, 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 peraí. Por que você está se defendendo, cara? É isso? E aí? Eu estou defendendo. Eu encontrei o corpo preto caído. Eu nem cheguei a fazer a task porque ele estava bem na porta. Eu não vi ninguém por perto. É isso. E aí, Fênix? Mano, eu não sei se esse entrega. Não dá para descobrir quem é quem. O Herman sempre está quieto também. Eu não sei. É. Ah, mano, eu já dei o meu relato aí. Esse relato é nada. Vamos embora. Até agora é nada esse relato aí, tá? Ou seja, não sigo o exemplo dele? Exatamente. É exatamente isso. E aí, Fênix? Encontrei o Gela Perna na elétrica também. Olha. Zóio. E o Herman estava... Mano. Oi, Fênix. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? De novo você, meu amiguinho? De novo você. Não, posso falar? Posso dar o meu bagulho? Por que você está me acusando? Eu não falei. Eu não falei nada. Oxe, o que é isso? Eu não falei nada. Zóio, zóio. Não, eu só estou... Zóio, zóio. Eu vou te falar a minha visão. Porque o bagulho é... Eu até agora estava achando que não era o Herman. Por causa do bagulho que eu falei lá no começo. Aham. Então eu meio que segui ele. O negócio inteiro nessa. E aí? Mano. Certo. E é você, Zóio, tá ligado? É você, Fênix. Desculpa. Tá bom, deixa para o Herman, então. Eu vi o Herman na central lá de... Eu vi o Herman lá no meio lá. Eu vi o Herman lá no meio. Quando eu fui fazer a testa elétrica, o corpo do coelho estava... Zóio, dá para te ler muito facilmente. Você não entende. De novo não, mano. De novo não. Não, não vem com esse papo. Não vem com esse papo. Não vem com esse papo. De novo não, Fênix. Não vem com esse papo. Não vem com esse papo. Eu sabia que não era o Herman. Não, eu sabia que não era o Herman desde o primeiro bagulho. Foi a primeira coisa que eu falei. Foi a primeira coisa que eu falei, mano. Foi a primeira coisa que eu falei. Não, vai por mim, Herman. Mano, teve o apagão e o Herman estava correndo. Foi a primeira coisa que eu disse. Vota, Herman. Cara, três segundos, mano. Ah, foi aleatório, mano. Não sei. É. Ganhamos. De novo não. Ó. Não dá pra ganhar todas, Charles. Não dá pra ganhar todas. Pra você, Fênix. Você estava muito na defensiva, Fênix. Aprender. Oi? Jesus, o milho, o satanás. Você estava muito na defensiva, Fênix. Eu devia ter ido no Herman. Eu errei, né? Você devia ter ido no Herman na última. Nossa, mano. E eu vigiando o Fênix pra ver se ele estava limpo. O cara só vira, só dá meia volta. Só um dale. Entrou na... Com certeza entrou na ventona. É, Fênix. É, Fênix. É, Fênix. É, Fênix. É, Fênix. É, Fênix eu mandei mal. Eu devia ter ido no Herman no final. Ah, agora eu vou causar. Foda-se. Vou correr atrás de todo mundo. Não dá pra ver. Eu não consigo ver. Ah, tem que ser... Tem que sentar no bagulho, tá? Como é que é isso? Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Hum... Zóio parou pra quê? Parou pra quê? Se tu ficasse quieto, dá pra ter ganho. É, nessa eu falei demais. Eu falei demais. Procuro no Corpus. Procuro no Corpus. Eu acho que pode ser o Herman, eu acho. E aí, Marcos, beleza? Tá. Cara, é muito injusto quando apaga a luz e a gente não vê nada, velho. Eu acho que é o Herman. Eu também. Ele nunca fala nada. Ele foi o primeiro a falar agora. Não, mas pera aí, tem... Mas não, ele nunca fala nada. Ele não fala nada. Ele nunca fala nada, mano. Beleza. É porque eu morri várias vezes no escuro, né, cara? Aí... Não, tá, pera. É isso? Não, não. Eu não tô falando que essa é a prova máxima. Não tô falando que essa é a prova. Mas é que, assim, eu vi... Eu vi... Ele tá de rosa, né? Ele tá de rosa, né? Ele tá de rosa. Eu também vi ele vindo do corpo. Ele tá vindo do corpo. Mas eu... Eu vi ele vindo... É, exato. Eu também. E ele subindo ali pro comando, lá pro botão. Não era? Ele tava já no botão. Ele passou pelo botão. Tava indo lá pro... Pra porra do negócio do oxigênio. Foi ele mesmo, então, que eu vi. Eu vou com vocês. Eu tava lá. Fica a critério de vocês. Pior que... A minha maior prova ainda é que eu acho que ele falou. Ele nunca fala nada. Ele é o primeiro a falar. Fica a critério aí de vocês. Cara, eu tô reclamando da luz, né, véi? Porque é um negócio que o pessoal tá abusando, né, véi? Casa caiu, velho. Não, beleza. Não vou botar em ninguém. Ele se entregou assim. Mano, eu acho que ele nunca fala nada. Ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele se entregou demais. Quer falar alguma coisa, Rema, pra se despedir? Perderam. Sabe as palavras. Caralho, velho. Zóia romba. Nossa, a gente matou o cara que não era, chat. Nossa, mano. Nossa. Bebe água. Tem água? Tem água? Tem que ir pra baixar o Minecraft Sensei. Tem launcher, mano. Vai se fuder o cara. Vai dar mentira, mano. Mano. Rema, mano. Por que você falou, velho? Por que você falou? Você não fala nada, Rema. Você não fala nada e do nada. Você é o primeiro a comentar, velho. Não faz isso. Por que você fez isso? É porque realmente tava muito chato, velho. O pessoal tava abusando da luz, pagando. Aí você não enxerga nada, né? Meu Deus. Tipo, todos os bonecos somem. E tipo, o assassino ele pode matar. Mas você ficou muito suspeito, cara. Você ficou muito suspeito, velho. Na moral, para de perseguição de me matar como o primeiro, mano. Eu só morro como o primeiro. O melhor não dá pra matar, mano. O cara não faz uma task. Se o seu nome é Among Us, é o nome Among Us. É muito bom pra matar, mano. Não tem como. O cara não faz uma task, mano. Agora, se te engano, o cara porque o mundo começou a falar foi exatamente isso. Eu vou morrer, ele. Vambora, vambora. Vamo lá. Quem era o que eu botei agora? Era o coelho arrombado. Não consigo ver, não consigo ver task. Não consigo ver o que eu botei agora. Nossa, isso aqui demora, velho. Porra, isso aqui demora, velho. Pô, Erma. Oi. Poxa vida, Erma. Entrou na Ventosa na minha frente, mano. Eu entrei na Ventosa? Você é o verde, né? Mano, você nem tava perto de mim. Você é o verde. Cara, eu tô verde no ícone e também no espinho, eu acho. Ah, é o pinto da Silva que tá de verde. Não é? Não, eu tô de cinza. Eu sou cinza. Não. O bonequinho. Não, o bonequinho, meu bonequinho é cinza. Gente, me ajuda. Quem que era o verde? Mano, pior que eu. Foi aonde isso daí? O Fênix. Me deixa fora dessa. Fênix. Você entrou, o Erma tá de rosa. Então, você tá de rosa, Erma? O boneco só é rosa? Cara, aqui no meu, mostra que eu sou verde. O boneco? O boneco, gente. Sim, o boneco é cinza. Ó, não, eu vou ser sincero. Peraí, eu vou ser sincero. Eu acho que o Zóia não ia se matar agora no primeiro falando um cara que não era, entendeu? Então, eu acho... Pinto da Silva, gente. Pinto da Silva. Ele não morreu primeiro e entrou no ventoinha lá, no negócio lá. Ah, ele não morreu primeiro? Ele não morreu primeiro? Ele não morreu primeiro. Eu vou no porque ele não morreu primeiro. Mano, vocês vão me tirar como primeiro. Eu sou... Vai, vai, Gui. Vai, Gui. É ele. Ah, mano, eu não sou fio assim, cara. Cara, eu vi ele entrando, mano, no flagra. Vão se fuder. Eu vi, mano. Eu não consigo jogar uma como impostor. Ele não conseguiu nem jogar. Ele não conseguiu nem jogar, mano. Mentira. Ele não consegue nem jogar. Mentira como impostor, mentira. Ele não matou ninguém. Mano, como é que ele saiu sem matar ninguém? Vamos corrigir as coisas aí do jogo, por favor. Eu tô de vermelho no 3D, eu tô vermelho. Como que faz pra matar que eu não sabia? Beleza. Aliás, é o que é o E? Oi. Aperta F1 e escolhe laranja. Pra mim ele tá laranja. Aperta F1 e escolhe laranja. Foi ou ainda não foi? O boneco tá laranja, só que... Não, o seu boneco aqui tá laranja, só que lá no negócio... É, todo mundo aperta F1 e escolhe... Na real é isso. O Fênix é laranja, o Herman tem que ser rosa. Escolhe, escolhe isso, escolhe o verdinho. Você tava... Você tava... Tá virando bullying, tadinho, velho. Nem joga. Você é rosa aí, irmão. É, irmão. Então tá. Nossa, mano, eu vou se fuder. Ele tava bugado, mano. O cara entrou na... Ô, sem zoa, mano. Eu tava... Tinha acabado de sair da tesca aqui. Aí eu olho pro lado, ele... Só viu o... Só viu o pulinho aqui, ó. O cara nem pra me matar, velho. Não, eu votei, mas votei com dor no coração, velho. Vambora, vambora. Depois que ele não joga mais, não sabe o porquê. É foda, velho. Bora. Tamo safe. Chate, a gente não morreu até agora, né? Eu morreu. Não lembro. A gente morreu. Morreu? Ah... Qual é? Morreu uma vez? Aff. O que que foi isso, irmão? É uma arma. O que que foi isso? Rodando o mapa e não fazendo uma coisa. Aí, quando tem outra pessoa do lado, ele vai lá e faz um presuntão. Mano, o presuntão caiu na minha tela, velho. O que que é isso? Meu irmão, você apertou o botão errado? Qual foi, mano? Por favor, diz que é isso, velho. Não, tipo... Tá ligado no Among Us original? Ah, você achou que ia juntar todo mundo. Nossa, você achou que ia juntar todo mundo, velho. Nossa. Exatamente, velho. Porque eu não joguei de assassino ainda, eu não sabia como é que ia funcionar. Mano, todos os assassinos saibam. Ô, vamos tirar o Kerb. Não, não. Para, para, para. Não é possível, mano. Tá aí, rapaziada. Mas não alguém votou em mim. É, foi eu. Se o Herman tivesse votado no Kerb, o Kerb saía. Leco? Foi voz de Leco isso? Ô, eu tô louco. Ah, peraí. Fala, Leco. Alô, Lecão. Opa. Finalmente, paz. Vamos falar com o Leco. Vamos ser listão. E aí, Leco. Então, o Fênix, a gente descobriu que eu nunca serei amigo dele. Que isso? Não, eu sou amigo dele porque ele me paga. É isso. Não, ele é manipulador, cara. Você não viu, eu louco. É, sem conto, Fênix. Sem zão? Tá mais barato que o Leco, aí. Ô, Leco. Oi. Você vai participar do Among Us? Ué, esse Among Us é novo? Ou é daquele jogo, daquele... Among Us 3D. É do Gary Smod, mano. Ah, pode ter. Bom. Eu vou baixar essa porra aqui. Firmeza. Ô, Fênix, você tem se é Surce, Leco? Tenho. Surce? Surce, tenho. Que ele usa o Gary Smod, ele vai usar o Surce pra carregar o mapa. Algumas coisas. É sério? É, é porque tem muita... Nesse mapa aqui, não necessariamente. Mas a maioria das coisas do Gary Smod é no Surce. Caralho, que brisa. É que ele usa a base dos jogos da Valve, tá ligado? Aham. Aí, baixa ele o... Eu mandei o link lá no grupo, né? Deixa eu ver. Mandou. Inclusive, vou adicionar o Herman lá depois. Aí, é... Baixa o Steam Community que eu criei lá. Você mandou no Hats lá? Mandei lá no grupo. Ah, tá. Inclusive, deixa eu já adicionar o Herman. Ué, vai jogando aí, velho. Não, é então. E tem também o Slender. Eu vou ter que sair 10 horas, mano. Ah, né? Então, bora jogar essa, pô. Vou jogar essa aqui. Aí, 10 horas eu vou ter que jogar. Eu vou multar aqui, daí depois a gente vê. Bom dia, Leonardo. Você tá falando pelo jogo, é isso? É, é. Porque como é a Mogos, não dá pra vazar as coisas. Aham, tá ligado. Já volto. Sem mentiras dessa vez? Amigos... Sem mentiras? Bora, bora lá. Deixa eu ver. Tô meio... Tô nem em dúvida, velho. Hum. Estranho, estranho, chat. Estranho. Tá. Easy, vamos lá. Ninguém aqui. Será que eu vou morrer agora? Não. Eu vou morrer agora, não vou? Eu acho que eu vou morrer agora, chat. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não morri. Meu Deus, eu não morri. Como assim? Que Among é esse? Um melhor Among é esse que existe. Vai, confia. É o amarelo. 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 Eu vi nas câmeras. Eu vi nas câmeras. O amarelo matar. É o coelho. Podem votar nele. Sabem o desespero. Pode votar no coelho. Mano, muito bom. Ele tava me olhando estranho. Os olhos. Eu sei que alguém... Ah, é. O Hermos se foi. Ele tinha passado por mim e não tinha olhado. Mas foi o coelho. Ele matou nas minhas frentes. Na câmera. Ela até começa a falar. Eu votei porque eu confiei aí. Porque você falou que viu na câmera. Ou é ele ou é você. Não tem. Vai ser o coelho. Com certeza. O corpo só desapareceu. Meu Deus. O desespero do cara. Se o Hermos tivesse criado essa história de ver na câmera, eu ia achar incrível. Vou ser sincero. Então eu só... Ah, foi direto? Não era... Não era criano? Ah, ciano? Como assim? Não entendi. Você tá ficando louca, Nath? Bom dia, Samuca. Como é que você tá? O que é que tem aqui? Nada. Ai, ai, ai. Não é isso. Vamos lá. Hermos, será que matou alguém aqui? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é o Rosa? Hum, aguinha. É... Fale. Hermos. Repórter. Me dá uma mamadinha? Dou, rapaz. Em quem que você votou? Na mamadinha. No Hermos? Tenho certeza absoluta. Por quê? Ele estava correndo na parte da gasolina. E... E aí ele foi em direção à elétrica. E eu tava na elétrica. Eu saí porque o coelho tava lá fazendo coisa. Eu saí da elétrica, passei pelo Hermann. E quando eu voltei pra dentro da elétrica, tinha o corpo do coelho lá e sem sinal de vida de Hermann. Então, pelas minhas provas aqui que eu tô anotando certinho, tudo certinho, eu diria que o nosso amigo rosa aí é o assassino em série que tá solta. É... Ué, bem, eu só vi o coelho lá no botão e depois eu não tinha visto mais ele. Mas não vai... Prova que eu tô errado, Hermann. Ué, cara, eu não vi onde que tá o coelho. Eu vou esquipar porque eu não sei o que que... Não me convenceu os argumentos. Puta que talha. Se eu morrer, eu vou puxar o pé de você. Suspeito. Vamos lá. Não, agora eu já fiz meu papel. Agora eu tô de meme. Eu já fiz meu... Eu já dei a cal. Eu vou fazer minhas missões e ficar de boba. Não vou falar um A, chat. Não vou falar um A. Já beba aguinha. Não vou falar um A. Sente ele metendo louco. Olha ele metendo louco. Ué, é o cara me stalkeando o tempo todo aqui. Como é que eu faço? Eu não vou falar mais nada. É isso. Eu sou um detetivo. É o cara me stalkeando, tá ligado? Não, não, não. Assim, eu já dei minha visão dos fatos. Vocês que estão aí, vocês pegam e analisam do jeito que vocês quiserem. Ah, é, mano. Eu também já dei. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não, não. Tô ainda na primeira fase lá que eu falei que eu acho que o assassino insere em relação ao nosso querido amarão. Não, mas o Hermann... O Hermann... Eu não tenho que falar, porque ele que apertou aqui, ele tem que dar... Exato, ele cai ali. Boa, boa, boa. Sim, exatamente. O Fênix me stalkeando, assim, 24 horas por dia, né, cara? Aí, como é que faz? Eu segui ele em corredor, eu gostaria de dizer. Só tenho a dúvida dele mesmo. Então tá bom. Pra mim, ainda, os dois lados tá com um argumento muito raso. Eu vou votar nele simplesmente pelo fato de ele estar atrás de mim o tempo inteiro, cara. Eu vou deixar com vocês nessa. É com vocês. É o Hermann. É o Hermann. É o Hermann. É o Hermann. Acabou a aula só agora, velho. Meu Deus. É o Hermann, chat. É o Hermann. 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 Não, meu argumento no primeiro bagulho foi melhor. Ok? Gostaria de dizer. Eu já disse. É o Hermann. Tô desde o primeiro bagulho falando que é o Hermann. Vamos ver. Vamos ver. Cadê o Hermann? Vamos procurar ele. Cadê? O que ele tá fazendo? Tô. Hum... Tchau, tchau. 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 Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Da hora, mano.